E aí pessoal, eu estou aqui no Partenon, em Porto Alegre, caminhando com a Laura, caminhando com a galera da comunidade, fazendo a campanha da Manoela. Isso é uma região muito tradicional, devoto no PT. Esses asfaltos aqui foram feitos na época do Olímpico, na época do Tarso, na época do orçamento participativo. E a gente está aí, gente, tentando reconquistar esse espaço, espaço de poder para o povo, tentando eleger a nossa vereadora, a Laura Cinto, e a Manoela e o você. Estamos há 10 dias da eleição. A partir de agora, nós temos que multiplicar a nossa capacidade de trabalho para fazer a diferença. Bate um papo com a Laura, hein? Acha a Laura, hein? A Laura, a Consolação, nada mais para esperar Deixa aí um recado, nós estamos aqui subindo o Monte São José, aqui no Partenon, em Porto Alegre. Voltam hoje 10 dias para a gente derrotar a Marquês, aí eleger a Manoela e a Roseto. Olha a vista da cidade. Vamos com ela, Manoela e a 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 Manoela.